Pega essa joelha e tato! Desgraça! Pega essa joelha e tato! Isso aqui cê tá maluco, cê maluco! Essa cal aqui tem história! Vocês são freguês! Freguésia! Robô, você tá chutado, hein? Você tá chutado! Música Olá brunzerdes, aqui estou eu pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 3 do nosso querido ser eloiro, que já começou com a fiote vestindo um melãozinho de dragas e tentando fazer a gente acreditar que era uma animação 3D Fuiu quase... Depois, o dócil foi aprontar as suas e o mitológico ficou putado. Não dá pra errar a vitória da Kabum se você aponta a vitória nela sempre. Eu anotei aqui o número de pessoas que riram com a piada do dócil Já em INTZ vs Kabum, o melhor diangol do Brasil, talvez até do mundo, começou o inspirado. Não conseguiu fazer aquela entrada aquele deslocamento que eles queriam. Hummm, e os do ladinho do Ranger! A gente vai receber lentidão e tem que gastar. Vai ter que gastar o Flash e mesmo assim ainda vai ter a sequência jogada o Ranger continua. Ele vai conseguir o Abate mais uma vez e tá lá! Em seguida, o Chine achou que podia contar com a ajuda do Sapo e acabou sendo traído. Perseguição pra cima do Chine, vem aí a ressaca mais uma vez vem chegando o Abate, é só arremessar mais uma vez o Machado, ele deu o golpear por isso que ele curou! O que o Sapo tá fazendo? Já o Titãzinho tinha acabado de usar o Flash pra sair da luta mas acabou voltando mais rápido do que gostaria suprimido e sim, conseguiu derrubizar em dois jogadores e a pressão de devolução porém ainda tá vivo! Chine bem todo mundo causando paciência! Na sequência, o Thay levou a bolha do Soninho de propósito só pra poder mostrar suas habilidades de Drift e a Kabum conseguiu até um pouco mais no final! Opa, a bolha do Soninho pegou, vamos ver se o Tinkedo vai conseguir Minha, saiu com o Tinkedo, lindo o Tinkedo do Thay pra escapar Nossa! Que isso, Thay? Aí foi o rei do Drift, hein? No mid, o Mills sentiu com seu traseiro o quanto que zoa é balanceada A barreira da dor também, do Chine Ai! Nossa! Vai cair, hein? Tá chicaaaando, caiu! Depois, o Thay foi tentar atropelar o Titã mas o Ranger já apareceu pra largar seu papel de vilão e virar herói SAI DA FRENTE! SAI! I'M A SUPERHERÓ LIKE LUPA BRIGNÃO No Ancião, tudo parecia estar tranquilo pra Kabum até que o Chine chegou pra mudar a história Voltamos ao avião, já com batalha pra cima da Kabum A INTZ toma iniciativa E roubou! O Chine rouba o Dragão Ancião Isso é vital pra equipe do INTZ Outros jogos estourando O Chine eliminado, mas ainda continua na jogada O Ranger também já cai Um abate pra cada lado No fim, após 43 minutos de muito gameplay duvidoso A Kabum não conseguiu se segurar e perdeu mais uma A INTZ vem pra fechar o jogo depois de 43 minutos Muita batalha A INTZ vence o jogo Agora em CNB vs PRG Começamos com o time de PBO e amigos Mostrando toda a sua humildade Fazendo o Aralto E deixando o Banff lá parado Tem time que vai preferir um Oceano do que o Infernal Enquanto o IAP ele tá indo pro Top Ele tá preferindo o Gank pra cima do FNB Eles não vão esquecer do Aralto não né? No Top, o Lima mostrava todo o seu conhecimento sobre o campeão Usando seu dash pra passar a parede Consegue quadro Em seguida, por alguns instantes A segunda personalidade do Toboco O Torroco tentou assumir Mas rapidamente O Tobocão mostrou quem é que manda Exato Asa meu filho, toma cuidado E na primeira grande luta do jogo Lá estava o Luscão saindo do regime Pra salvar a PRG da fome Ainda tem uma aproximação O Livy e oấpo ainda estão vivos A Luta vai virando para a Pro Begin Chega agora o Aslan Mas ele não consegue muitas eliminações Fica apenas com uma Cai na sequencia do gol Éoeu Na sequencia, nossos narralistas Perderam a cabeça E precisaram chamar o Luscão de gordo ao vivasso Com o Lusca do tamanho que ele tá. Tá imenso, tá imenso. E a TRG estava à frente na partida, até que o Luscão decidiu ativar o modo Kaleck. A Pro Game não pode se comprometer demais. Às vezes ele se joga no meio do time adversário. Tá falando de posição, Luscão! Na luta seguinte, o pau estava quebrando. Até que o FNB usou sua ult pra roubar a cena. O time 8 dos 5 já acaba salvando o Nicótico, mas ele cai na sequência. O Tocou... No fim, a TRG mostrou que está menos pior do que a Kabum. Venceu sua primeira e saiu da lanterna. Mas é esse da Pro Gaming que vai garantir a sua primeira vitória no CBLOL! Agora em Flamengo vs Kade, começamos com o Laba, mostrando ter alguns problemas de visão. Que lhe custaram a primeira kill da partida. E agora acendeu de cara, um sabe do outro. O Chubb, será? Tá esperando, será que ele vai tentar roubar ali no golpear? Ficou com ele. Ficou com o Chubb no front das contas, cê tem que ter de entrada, velhice um pra provocar. Vem aí, ó, bate! E só aos 14 minutos, fomos ter a primeira luta do jogo, com o Laba, saindo quietinho e passando a mão no Aralto. Eles querem batalha, vai entrar, tá adormecido. Ultimate utilizado. Joc será batido, o Flamengo vai... Tá bom, o kill garantido. O Aralto acaba sendo executado pela equipe da Cage. Eles ficaram com o bônus, mas cai mais um jogador. Valeu, falou! Na sequência, o Tichinha fez uma revelação, que acabou deixando um certo alguém, muito chateado. O BRTT disse que pra ele, o Lúcio é o melhor suporte que ele já jogou ao lado. Na vida, sim. Na vida. Já o Rodô cansou de jogar LOL, e agora está buscando uma vaga no time de futebol. No fim, a Cage até tentou se defender, mas a partida acabou terminando assim. Entrada do Joccer, que será eliminado, que parece belíssima redenção, por enquanto ele ainda é de pé. O Ovo vira um grande foco, o último Itigoku se aproxima. Tentativa de entrada, segunda do time inteiro, o BRTT garante a eliminação. Já cai também agora o Mikão, eliminado agora o Strip. Porém, a sua realidade é dentro do Flamengo. O Néstor está exposto. A equipe rubro negra vai passando por cima da Vivo Cage. E continua imbatível no CBLON! Após o jogo, a garrafa do Tokers nem quis esperar e caiu antes da K-1. No intervalo, o Faustãozinho revelou que nem esperou a sezum começar direito, e já está sendo procurado pela polícia. Falar um negócio sério aqui, Melãozinho, então não tá o seu MD10. Só fala com o meu advogado. Você é um crime, criminoso, você tá preso. Agora nos piques, de Redemption vs. Amp. Enquanto o Câmara Estagiário mostrava todas as estratégias da Amp, o técnico da Redemption mandava um rap ao vivasso. Bom, eu acho que esse Vlad vai mid. Se ele for mid, bota o Urgot no mid. Vai lhe sendo a top, e a gente tem o setup tipo em cima do Paralão top. Apesar que o negócio, né, Zon? Tipo, você só vai querer fazer o seu primeiro tipo ali na poste, né? Não, não vai ser no mapa, ok? Dentro de jogo, o Gragas tentava se mexer, mas ao com um buraco negro invisível, puxava ele de volta. Ela vai ter um controle de área fortíssimo, um miazo. Já a Cassiopeia do Dudes, só saia da luta, se fosse em grande estilo. O Fizz garante eliminação em cima dos céus. No top, lá estava o pobre Gragas, sendo teleportado de novo, mas ele não deixou se abalar, e deu a volta por cima. E eles vão agora, vão pra cima justamente do Fizz, porque eles sabem que o Fizz é que pode realmente parar essa aproximação. O Gragas tá tentando chegar, mas vai sempre agonizar o Fizz, ele ainda tenta sair ultimamente do God, suprimido. NÃÃO! O Fizz ainda tá vivo! Garante eliminação, João da Moukio, nas mãos do Gragas! E meu Deus, Skit, o que foi isso? Depois, o Alternative andava tranquilamente pelo mid, quando foi surpreendido. Pela estrada fora, eu vou de tacadura Em seguida, a Cassiopeia tentava fazer mais Quando foi atacada por um homem fortemente armado Ah, varão aí, ó E se já não bastasse o Dragas Foi a vez do PK conseguir ficar preso numa parede invisível Por fim, a Amp acabou levando a melhor Venceu mais uma e se manteve na cola do Flamengo Todos os jogadores vivos não perdeu sequer uma Tog 22x5 no placar E a percante garante a vice-liderança do CBLOL Esse foi mais um CBLOL do da zoeira Falou com os Efts Até o próximo vídeo com muito mais jogos Porém agora, quero pedir a vocês Pra quando jogarem com um trash Nunca se esqueçam de clicar na lanterna Falou com o Toggle Legendas por TIAGO ANDERSON